Música Querido Deus e Pai, eu me coloco diante de Ti, Senhor Te agradeço por essa oportunidade, por poder estar aqui trazendo a Sua Palavra, Senhor Que eu diminua, Senhor, para que o Senhor cresça, para que a Sua glória se manifeste neste lugar A Ti, Senhor, elevo a minha alma, Deus meu em Ti confio Não seja eu envergonhada, nem exultem sobre mim os meus inimigos Na verdade, dos que em Ti esperam, ninguém será envergonhado Envergonhados serão os que, sem motivo, procedem traiçoeiramente Faz-me conhecer os Teus caminhos, Senhor Ensina-me as Tuas veredas Guia-me na Tua verdade Ensina-me, pois Tu és o Deus da minha salvação Em quem eu espero todo dia Lembra-te, Senhor, das Tuas misericórdias e das Tuas bondades Que são desde a eternidade Não te lembres dos meus pecados da mocidade Nem das minhas transgressões Lembre-te de mim, segundo a Tua misericórdia Por causa da Tua bondade, ó Senhor Pai, assim como o salmista no Salmo 25 orou Eu oro agora em concordância pela minha vida Pela vida de cada um que aqui está, Senhor E entrego este momento Que estaremos junto contigo, mais uma vez, nas Tuas mãos Eu oro grata, eu oro em nome de Jesus Amém Amém Amados, eu quero iniciar Fazendo, contando pra vocês uma breve história Eu gosto muito de contar histórias, né E uma coisa que tem tocado no meu coração São sobre as mulheres virtuosas Que estão, assim, escondidas Dentro de cada uma de nós aqui E nós, às vezes, não percebemos isso, né Nós esquecemos da preciosidade que Deus colocou em nós E nessa história, vocês conhecem todos aqui Martinho e Lutero, né Todos conhecem? Amém? Então, mas não é dele que eu vou falar Eu vou falar da esposa dele Eu quero falar hoje aqui Da Catarina Catarina Vombora A Catarina, ela foi uma freira Ela abandonou o convento Porque ela queria seguir Também, fazer algo Para ajudar na reforma, né Protestante na época Ela foi muito, assim, corajosa Para fazer isso E foi considerada uma herege também Assim como Martinho e Lutero também foi E o que aconteceu, amados? A Catarina, ela acabou se envolvendo com aquela situação toda E conheceu Martinho e Lutero No que ela conheceu ele Ela pegou e, como toda mulher aqui Se encanta, né Quando vê um homem fazendo uma obra Pega pra ela, né Pega pra ela, né Essa admiração Os casamentos com nobres Ele achava que ela deveria ser feliz Mas não com ele Até que um dia ele falou assim pra ela Catarina, eu tenho aqui pra você Uma pessoa, te apresento hoje E a Catarina pegou e falou assim pra ele Não, Lutero Eu não quero casar com ele Eu quero me casar com você Ela precisou se declarar Passados os anos, eles se casaram E no dia 13 de junho de 1525, né Que foi o dia da cerimônia Eles tiveram uma cerimônia bem simples Tiveram seis filhos E ainda adotaram outros E aí, o que aconteceu, amados? Certo dia Catarina Viu que o seu esposo estava muito triste Estava deprimido Angustiado dentro do quarto Não queria sair do quarto pra nada Estava com falta de coragem Alguém aqui já sentiu isso? Falta de coragem Falta de força Amém? Não quer sair nem pra vir pra igreja, né? Então Isso acontece, irmão Aconteceu com Martinho Lutero O que que ele fez? Ele se trancou no quarto Ele esqueceu de todas as promessas Que Deus já tinha feito na vida dele E se colocou deitado numa cama Lutero sempre foi um homem de oração Um guerreiro valente Aquele intercessor que estava à frente Que queria fazer tudo o que pudesse fazer Pra levar adiante o propósito que era a reforma protestante E aí Nesse dia, irmão Catarina percebeu que estava demais O que que ela fez? Pegou uma bandeja Colocou tudo que o Lutero gostava Frutas, leite Pão, café Levou até o quarto Mas antes disso Ela fez o que? Ela fez isso que eu estou aqui, ó Se vestiu todinha de preto Vocês perceberam que eu vim de preto? Eu não tenho esse costume, irmão Não gosto Mas hoje tem um propósito Aí, o que que aconteceu? Ela entrou de preto no quarto E falou assim pra Lutero Eu trouxe pra vocês de café Quando ele olhou pra ela, ele se assustou Ele se assustou e falou assim Mas, Catarina, o que que tá acontecendo? Você tá de preto? Alguém morreu? Aí, o que que ela respondeu pra ele? Lutero Deus morreu Ele se assustou Ele falou assim Como assim? Meu Deus morreu? Gente, na hora Ele acordou Pra aquela situação toda em que ele estava Ele percebeu que Deus está vivo Se Deus está vivo Deus está com ele Se Deus está com ele Tudo vai acontecer Segundo os planos dele E não segundo os planos Do Senhor Amém? Catarina, ela ouve A palavra do Senhor Ouviu a palavra do Senhor E fez aquilo que Deus Tocou no coração dela Hoje, amados Hoje, amados Eu estou aqui pra contar essa história pra vocês E eu vim de preto Por que que eu vim de preto? Pra chamar a atenção De todos vocês que estão aqui E que, às vezes, se trancam dentro de um quarto Que não tem vontade de sair pra fazer nada É com você que eu quero falar hoje Eu quero te fazer a seguinte pergunta Deus está morto? Não Deus não está morto Deus está vivo E hoje Ele abençoa cada um de vocês Deus está trazendo coragem Está trazendo ânimo Está levantando aquele que está prostrado Aquele que está caído Deus está curando Deus está transformando Deus está abrindo portas Deus está fazendo aquilo que você acha que é impossível A glória do Senhor se manifesta neste lugar Amados Digam Deus está vivo E vivo Ele fará a obra acontecer na minha vida Segundo o propósito dEle Amém? Glória a Deus Então, esse é o primeiro recado Que eu quero passar pra vocês A mensagem que Deus mandou pra nós Eu peço a todos vocês agora Que abram a Bíblia de vocês Em 2 Timóteo, capítulo 3 Versículo 16 Toda escritura é inspirada por Deus E é útil para o ensino Para a repreensão Para a correção Para a educação Para a educação na justiça A fim de que O servo de Deus Seja perfeito E perfeitamente habilitado Para toda boa obra Amém? Amém! Amados, quando eu Estava No início, né? Da minha vida ainda Com sete anos Eu cheguei na escola Quando eu cheguei na escola A primeira coisa Que chegou a minhas mãos Foi uma cartilha Naquela cartilha Eu aprendi Os mais Os mais assim Da minha idade aqui Vão lembrar Da caminha suave Gente, é a melhor maneira De aprender a escrever, viu? E ler Mas hoje em dia Tem outras formas E eu concordo É Mas irmã É dias de hoje Concordo Eu nessa cartilha Eu aprendi a ler E aprendi a escrever Também com ela Mas O principal Amados Nós precisamos Aprender A leitura Praticar a leitura Da palavra do Senhor É a Bíblia É a Bíblia que vai nos revelar Tudo aquilo que nós precisamos Assim como nós acabamos de ler É na Bíblia que nós Aprendemos o ensino É a Bíblia que nos repreende Em dias Que nós estamos Tendo alguma coisa de errado É nela que nós Encontramos correção E encontramos também Educação Na justiça Porque as vezes Nós somos muito injustos Mas nós aprendemos Como agir na justiça Então Eu quis Fazer essa leitura Aqui desse Versículo De 2 Timóteo Primeiramente Para dizer O porquê Que eu estou hoje Aqui usando Esse instrumento Por que que eu estou aqui Com a palavra do Senhor Mas a nossa mensagem Ela está em Josué Capítulo 1 Josué Capítulo 1 Fala tanto comigo Gente Se vocês puderem Abrir agora E acompanhar Em Josué Nós vemos Eu vou Mencionar aqui Apenas do Versículo 1 Ao 9 Não vou ler Todos Porque nós Não temos tempo Eu preparei aqui Para explicar Cada um Mas nós Não teremos Esse tempo Então Eu vou Separar Aqui Para nós Três Três Versículos Apenas Mas nós Devemos Somente Entender Que Moisés Servo Do Senhor Assim como diz No versículo 1 Ele Havia falecido E Deus Chamou Josué Filho de Num Para que se Colocassem No lugar Dele Porque havia Para Josué Um desafio Muito grande Pela frente Como disse Moisés No versículo 3 Está escrito Como disse Moisés Eu lhes darei Toda a terra Que pisarem Amados A terra Essa terra Que Deus Demonstrou Aqui Para Josué Eu quero Trazer Para os dias De hoje Porque essa Mensagem Amados Eu quero Que vocês Recebam No coração De vocês Como vocês Fossem O próprio Josué Amém Porque a palavra Ela não volta Vazia Se Deus Ministrou Essa palavra Se Deus Colocou Essa palavra Para acontecer Na época Para Josué Porque hoje Ele já sabia Que nós Viveríamos Ela Então Se você Está passando Aqui está dizendo Olhes darei Toda a terra Que pisarem Se você Hoje Está passando Por uma dificuldade Que você Vai precisar Da ajuda Do Senhor Eu quero Que vocês Guardem Na cabeça De vocês Agora Algo precioso Que é uma promessa Todo lugar Que você Pisar A planta Dos seus pés Será abençoado Se você For Abrir Uma empresa Uma microempresa Uma MEI Para quem não sabe O que é MEI MEI é uma empresa Que não tem empregados É só você Essa empresa Sua Vai prosperar Amados Não tenham medo De arriscar Você não está arriscando Porque você quer Você está Na direção Do Senhor Então Aonde pisar A planta Dos seus pés Você será abençoado Ter a fartura Seja Na igreja No seu ministério Tudo vai fluir Porque Deus Está contigo Seja No SUS Você tem Procedimentos Para realizar No SUS Uma cirurgia Ou até mesmo Um exame Você precisa fazer Vai com fé Porque aonde Pisar a planta Dos seus pés Deus já Te entregou Essa terra É sua E você vai realizar Vai ser curado As promessas São bênçãos Para a nossa vida A gente precisa Tomar posse No versículo 5 Ninguém poderá Resistir a você Todos os dias Da sua vida Assim como estive Com Moisés Estarei com você Não o deixarei Nem o abandonarei Deus nunca Abandona um filho Deus está com vocês Não tenham medo Não tenham Assim Não deixem Que o inimigo Sopre no seu ouvido Que você está Sozinho Que você está Abandonado Não Pelo contrário Deus está contigo Espírito Santo Habita em nós Não se esqueçam Disso Josué Ele enfrentou Um grande desafio E Deus entregou Nas mãos dele O que? Uma liderança E a liderança Foi dada a Josué Por quê? Porque ele precisava Dar Deus precisava Dar continuidade Aquela obra Nós temos As nossas lideranças Nós precisamos Aceitá-las Nós precisamos Respeitá-las Nós precisamos Seguir A cada uma delas Observar O que elas estão fazendo Porque nós Hoje Nós não sabemos Mas nós teremos Um chamado Lá na frente E Deus Ele prepara A cada um de nós Dia após dia Assim como Ele preparou Josué Josué Não chegou na guerra Hoje Deus falou Josué Entra aqui Nessa guerra Porque eu serei contigo Não Deus já havia Já havia preparando Já vinha preparando Josué Há muito tempo Assim como Deus está preparando Aqui todos vocês Amém Ninguém que está sentado Aqui no banco Vai ficar no banco Existe um propósito Para cada um de vocês E esse propósito Vai se cumprir Tomem posse disso Amém Mas uma coisa importante Que eu quero alertar aqui Para cada um Deus dá um ministério Aquele que vai cantar Deus já entregou O ministério do cântico Vai cantar Aquele que vai interceder Deus já entregou Para ele O ministério da intercessão Aquele que vai pregar Deus já entregou também Há um tempo De preparo Você vai estudar E vai se preparar E vai se capacitar Quando você estiver pronto Deus vai te chamar Deus vai falar Para você Você está pronto Aqui está A boa obra Que eu tenho Para entregar Nas tuas mãos Amém Não façam Amados Nada Que não Que Deus Não te direcionou Porque se você For fazer algo Que Deus Não te direcionou Você vai cair Porque o plano Para você O plano Que Deus te entregou É seu Não é do irmão Não é o do irmão Um irmão Teve uma vez Que o pastor Paulo Falou assim Amados Não queiram ser O que eu sou Eu estava aqui No culto E eu lembro Perfeitamente Desse dia O pastor Paulo Falou Assim Porque vocês Não sabem O peso Que existe Na vida De um pastor É muito difícil Carregar Esse peso Não Que seja Um peso A igreja Não é isso A igreja É bênção Mas São lutas Que vêm Agora Vocês imaginam Se o pastor Paulo Não estivesse pronto Para essa batalha Como seria Mas ele Se preparou E ele está pronto Para essa batalha Né Vamos continuar Então com a leitura Que eu já Ó Ler Já está terminando O horário também Vamos ler o versículo 6 Seja forte E corajoso Porque você vai Comandar este povo Quando eles tomarem Posse da terra Que prometi Aos antepassados deles Irmãos Sempre Nós devemos Estar atento Ao chamado Do Senhor Eu quero deixar Aqui para vocês Um alerta Se Deus Chamar Você vai fazer É o que eu acabei De dizer Se Deus Não chamou Você não faça É Assim como Deus agiu Com Josué Houve Um propósito Para ele ser Guerreiro Assim como Ele agiu Com Davi Houve um processo Até ele chegar A ser rei Assim como Ele foi com José Houve um processo Até ele chegar A ser governador Então guardem isso Existe um processo Outro alerta Que eu quero Deixar aqui Para vocês Está escrito Eu escuto Eu escuto O que está O que está na Bíblia Que Deus ensina Para nós Está em Êxodo 31 Do versículo 1 a 18 Onde Deus escolhe Onde Deus escolhe Chama Capacita e envia E isso sim Está na palavra Essa frase Que Deus escolhe Os capacitados Deus capacita Os escolhidos Sabe quem falou? Albert Einstein Então Tomem sempre cuidado Lembra que eu falei No início Estudem a palavra E conheça Tudo o que está Escrito aqui Para que vocês Não sejam enganados Sim Então Não vamos Ser enganados O que está aqui Na palavra Deus vai cumprir O que não está aqui Amados É palavra vinda Do homem Não tomem posse Amém Então Eu tinha muita coisa Para falar Que pena Mas eu vou ter que encerrar Eu Eu quero deixar Para vocês Hoje Isso Já vou para a última Folha Nós somos Fortes Nós Não temos Que Temer o mal Nós queremos Às vezes Falhar O nosso eu Às vezes Pensa que nós Vamos falhar Mas nós Estamos vivendo Uma aprovação Nós estamos Numa luta Em que nós Vamos vencer Mesmo que Ataques venham Sobre nós Enfermidades Dores Doenças Nós Vamos vencer Nós somos Fortes Somos Corajosos Porque Deus Nos capacita Amém A força Vem do Senhor Fortes Corajosos Nós seremos Pois Deus Está conosco Se nós Estivermos Sempre ao lado Do Senhor Na escuridão Ele nos Abençoará Se nós Estivermos Do lado Do Senhor Maná Cairá do céu Se nós Estivermos Do lado Do Senhor Ele vai Colocar uma Coluna de fogo Para nos Aquecer Ele vai Colocar nuvens Para nos Orientar Nos nossos Caminhos Quem Irá Derrotar Cada Um De Nós Ninguém Em Meio A escuridão Não há o que Temer Tomem posse Vençam Vençam As batalhas Do Senhor Não na Tua Força Mas na Força Do Senhor E todo Mais Deus Fará Por você Amém Vamos orar Querido Deus E Pai Eu te Agradeço Senhor Porque o Senhor Falou Através Do Teu Espírito Santo Na vida De cada Um Que está Aqui Senhor E eu Sei que Ficou Plantada Essa semente Eu sei Que nenhum Deles Permanecerá Na escuridão Eu sei Que nenhum Deles Senhor Deus Ficará Na aflição Eu sei Que as Portas O Senhor Já abriu Eu sei Que cura O Senhor Já entregou Então Meu Pai Abençoe A cada Um E faça Na vida Dele Senhor O Seu Querer Não Aquilo Talvez Que eles Estejam Buscando Porque As vezes Nós buscamos Algo Que não Nos pertence Mas Senhor Que eles Possam Entender Que o Que o Senhor Tem É Bem Melhor Abençoe Senhor Essas Vidas Sara Cura Liberta E Salva Assim Eu oro Grato Eu oro Em nome De Jesus Amém Amém Amém